Recap de hoje com o dia mais tenso pra mim, pra mim como trader do mês, que dirá talvez do trimestre inteiro. Sejam todos bem-vindos, hoje é sexta-feira, Market Recap de hoje fica com fechamento de R$300 na quantia mãe, mas hoje provavelmente um resultado mais ou menos ali é a casa dos R$200, tá galera que me segue, pela quantidade de operações e por um pouquinho de spread, de repente um pouquinho mais, um pouquinho menos, um ponto importante, tá, que para os meus seguidores eu deixei claro lá na ferramenta do Profit Chart, lá no Connect, é que nós estamos migrando ali por uma corredora única pra gente ter um suporte um pouco mais específico e controlar, ter um ambiente controlado só pro nosso copy, tudo bem? Então se você ainda não sabe o qual que é, vai lá no Profit nas notificações do Chart Connect e vê lá o texto que eu mandei hoje, é um texto grande, mas vale a pena ler, vamos lá. Hoje, cara, hoje foi um daqueles dias em que eu fiquei muito feliz, muito, mas muito feliz mesmo quando terminou, por dois motivos, primeiro que eu operei bem pra caramba, veja bem, operar bem nesse caso aqui não tem a ver com fechar um ganho, teve dias aqui nesse mês em que eu fechei com mil reais, não, esse mês não, esse trimestre com mil reais, 700, mas foi fácil operar, o mercado estava fácil de operar, foi fácil correr risco. Então eu, as minhas decisões foram só assumir risco na hora certa, né, nesses dias, mas hoje, cara, o desafio estava aqui, ó, tá? Hoje, dá pra você ter uma ideia aqui, se eu puxar, eu vou puxar aqui o meu relatório de performance, e quem estava acompanhando viu o quão difícil foi, tá? O quão difícil foi ficar nesse estopa-estopa. Estopei muito. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre as operações. O que aconteceu? Logo pela manhã, eu fui pra uma operação muito boa de compra, que me rendeu aí, basicamente, joguei o copo ali pra uns 80, 100 reais positivo, né? A gente teve aqui, não, já na abertura, a gente veio pro rompimento de mínima do dia anterior, e eu entrei, tá? Peguei 100 pontas, bum, coloquei no bolso. Aqui tinha um trap, um monte de gente comprou, né, o que aconteceu? Rompeu o máximo, começou a fazer o pullback, eu entrei, saí, entrei e saí, primeiro pullback na média, eu entrei e saí. Lindo! Aqui nessas, acho que foram umas três operações, né, se eu puxar aqui dá pra ver, ó, tá vendo, ó, foi uma, duas, três, três operações aqui, rapidinho, eu já tava ali na casa dos quase 100 reais, tá? Um contratinho, tinha feito ali já uns 300 pontos. E aí eu falei, bom, agora eu vou esperar um pullback na VWAP, uma continuação, mas aí ele veio forte aqui, ó, e quem tava acompanhando o book, ele veio muito forte, né? A pressão foi pra 60%, eu falei, ótimo aqui, eu tava esperando um dia de venda mesmo, inicialmente, né, ele rompeu o mínimo inicialmente, se você olhar pra qualquer gráfico aqui maior, 5 minutos, é, 15, 15 minutos, ó lá, a gente tava travado aqui nas médias de ontem, eu falei, cara, ó lá, é, aqui, ó, na hora que ele falhar aqui nessa região, eu tô vendendo, né? Mas o que aconteceu? Não foi tão simples assim, é fácil falar, difícil fazer. É, o que aconteceu foi que ele, ele falhou aqui, veio romper máxima, eu entrei pra comprar, falhou também, e aí, meu irmão, o que aconteceu foi que aqui, olha quantas vezes ele veio pra baixo, ó, aqui foi bem bacana, porque eu tava vendido essa região toda aqui, ó, eu fui aumentando de posição, né, esse rompimento, eu sabia que a maior chance era a gente romper e continuar um movimento forte de queda, então eu saí só com dois contratos aqui embaixo, segurei quatro, ele voltou tudo, estopei, estopei, e hoje, o que que ficou claro? Gerenciamento é tudo, cara, é, eu tava tão centrado hoje, quem tava acompanhando as operações viu que nas primeiras horas, mesmo com o mercado me travando ali, tudo dava errado, por conta do mercado, você pode ver, ó, tenta romper máxima, tenta romper mínima, trava aqui embaixo, mesmo assim, eu tava tranquilo, eu, eu, eu aumentava nas horas certas, estopava nas horas certas, e não tava dando, dando certo, ele não rompia, e eu, calma, calma, é, o meu papel é manter um drawdown pequeno, e cara, eu consegui, assim, com maestria, tá, manter um drawdown no controle, até que ele começasse a andar, né, é, aqui foi quando, ó lá, eu fui aumentando de posição, então tá vendo, quando eu tô certo, e aí, e, 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 e o mercado tá indo a favor, eu vou aumentando de posição, bum, cheguei a 144 reais, segurei os quatro contratos com o movimento de queda, não me arrependo, era o certo a fazer, era o certo a fazer, porque a gente tinha passado muito tempo aqui, toda a tendência era de queda, e eu falei, não, o certo a fazer, na hora que ele voltou, eu não me importei de ter estopado, e aí, o que acontece, vamos falar sobre conceitos, é, há um tempo atrás, de repente, alguns anos atrás, esse era um dia pra eu me estourar, como muita gente deve ter se estourado aqui, tá, porque o cara que viu a falha aqui, comprou, né, depois o cara que viu essa retomada aqui, comprou, com o stop aqui na mínima, só que, não sei se você percebeu, que tava assistindo, eu nunca alavancava mais, assim, eu não tentava recuperar mais, eu sempre mantive ali a mesma quantidade de contrato, até eu ter uma operação boa e começar a aumentar a favor, e essa, essa, essa diferença fez com que todos os meus stops que eu, que eu, que eu tomei, fossem menores que os ganhos, e aí, quando ele começou a andar bem, ó, tá vendo que tá muito parecido, quando ele começou a andar bem, eu comecei a vender legal, e comecei a jogar o copy pra cima, uma vez, ontem, me perguntaram sobre a questão desse copy ser o melhor, da Nilógica, né, esse copy é o melhor, não é porque ele tem um resultado muito bacana, não é, não é nem isso, se eu, se eu colocar um mensal aqui, quando eu falo de ser o melhor copy, não é isso, quando eu falo de ser o melhor copy, é que no pior dia, no dia mais tenso pro operador, no pior dia, quando tudo tá errado, você viu como é que o gerenciamento eu seguro bem ali? Quando eu falei pro cara que esse é o melhor copy, é porque na pior situação, quando as coisas começam a andar muito errado, esse é um dos únicos copies que o cara não vai chegar aqui e perdeu o controle emocionalmente, agora, se o cara opta e, de repente, não, você acha, ah, mas o copy do fulano tá ganhando mais, tudo bem, vai pra lá, porque no dia que as coisas não derem bem pra esse cara, ou a grande maioria das pessoas, é quando você realmente conhece o cara que tá aqui no controle, então, é, ser o melhor copy não é só ter o melhor resultado, ter o melhor resultado sempre, a médio e longo prazo, hoje é só um dia, ontem foi só um dia, essa semana é só uma semana, é uma semana de zero a zero, tivemos dois dias de losses, é uma semana de zero a zero, mas eu sei que numa perspectiva de três, quatro meses, é só um dia, então, é, cuidado com você, seguidor, de repente, ter aquela mentalidade do trader que só perde dinheiro, mesmo no copy trazer essa mesma mentalidade do cara que só perde dinheiro, que é o cara que, hoje, é, graças a Deus ninguém foi me mandando mensagem, eu acho que o, na verdade, até mandaram uma ou outra lá, depois eu vou ver o que que mandaram aqui, ah, mas, hoje, o cara que, de repente, sempre opera as mesmas coisas, ou, de repente, o cara que assistiu as minhas aulas, tentou operar de manhã, não deu certo, o cara já tava pensando, ah, isso aqui eu vou parar, e se o cara não tiver um controle emocional legal, é um dia que o cara quebra, e, um outro ponto interessante, quando eu falei sobre executar com maestria, era isso, né, eu fui estopado, eu fui estopado em todas essas pontas que você pode imaginar, aqui, 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 aqui eu fui estopado, 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 tudo isso, tudo que você pode imaginar, tá, e mesmo assim, em todas as oportunidades que apareceu, eu fiz exatamente a mesma coisa, quem tava assistindo viu, de repente quem tava assistindo falou, puta, ele vai tentar de novo né, porra, JR para, você vai tentar de novo, é esse é o segredo, se você tem um sistema que você sabe que funciona, o seu o meu desafio aqui não é nem dinheiro eu sei que vai ser uma consequência o meu desafio aqui é conseguir mentalmente executar a mesma coisa sem deixar que a operação que eu estopei me atrapalhe, eu não posso né, então esse é o desafio, quando quando a gente chega nesse ponto, cara que satisfação, eu tô exausto essa manhã, mas com um senso de trabalho bem feito enorme, tá, mesmo que o financeiro não tenha sido tão bom porque eu sei que foi um dia ruim eu sei que foi um dia muito difícil de operar eu sei que quando ele andou, muitas pessoas já estavam totalmente machucadas e eu fui capaz de segurar o cinto ali, apertar bem estopado, eu um outro cara me perguntou falou assim, cara você não acha o que você acha de fazer menos operações eu falei, eu acho ótimo se eu soubesse qual das operações que fosse dar certo também faria menos né, porra é claro que eu gostaria de fazer menos operações mas eu vou fazer o tanto que for necessário né, pra que o tanto que eu acho necessário entre o que é bom e o ruim não sou eu que defino se eu acertar ou não quando eu entro numa operação não sei se ela pra mim pouco importa se eu vou ganhar ou vou perder eu tô executando bem o resultado é impossível de saber o que você acha de fazer menos operações eu acho uma ótima ideia vira aí não tem como eu não consigo entende pensando friamente eu não sei qual é a operação que vai dar certo então o meu papel é acreditar na estatística e executar com maestria esses esses toques cara é assim é meio que contentitivo normalmente as pessoas que me fazem essas perguntas elas vêm eu acho bacana porque normalmente elas vêm de uma educação muito comum aqui no youtube muito comum no instagram e que o cara sempre acerta tudo faz aquelas operações ah essa operação não tira top a meio de longo prazo ninguém sabe já assistiu aquele filme do lobo de wall street que o cara é uma das frases mais fantásticas ele fala assim pro cara é tudo fugaz ninguém sabe se vai pra cima se vai pra baixo ninguém sabe muito menos eu eu que tô operando quanto menos eu achar que eu tô certo ou errado na verdade é melhor então eu não consigo definir o número de operações tem dias que eu faço mais tem dias que eu faço menos entendeu se eu pudesse definir o número de operações baseado em qual daria certo eu teria feito já galera tá bom então é isso a marketing recap de hoje termina essa sexta-feira aqui com o dia verde vai ser diferente pra cada um aí eu sei depois vocês podem postar mas é um dia verde pra uma semana difícil de operar né e é isso a gente vai construindo passando por os dias difíceis andando de lado semanas boas vão acontecer como semana passada foi fantástica semana passada né o mercado é diferente hoje eu sou diferente as coisas funcionam assim tá bom forte abraço deixa o seu comentário gosto muito de responder vocês então não esquece de deixar o comentário curtida e eu te vejo na semana que vem abraço tchau